Gente, sigo aqui em produtiva Eu até ia fazer o almoço Só que agora teve que desligar a água também Porque aqui na sacada eles estão mexendo Uma parte que tem os canos, a torneira Então eu fico meio de mãos atadas Sem ter o que fazer Porque A sujeira eles estão cortando toda hora A água tá sem Então é só aguardar agora As cenas dos próximos capítulos É só aguardar os resultados É só aguardar os resultados Não tá sujo? Não, pouca coisa É nada Peraí que corrente, olha Em casa Quarenta Gente, finalizaram E eu tô assim Sabe quando tá passando Vou fechar aqui por causa do vento Porque ele faz o barulho Sabe quando vai passando um filme Um filme De tudo que a gente viveu Tá cheio de pó aqui, calma aí Um filme De tudo que a gente viveu De todas as casas que a gente morou Já contei aqui pra vocês Não lembro o vídeo Que quando fomos morar Quando casamos, fomos morar no nosso primeiro apartamento Nosso não, né? Que era cedido Que a tia do Tiago deixou a gente ir morando O Tiago tinha aquele guarda-roupa Que dava a volta no quarto Assim Quando ele era solteiro E aí quando a gente casou Esse guarda-roupa Mobiliou a nossa casa inteira Com esse guarda-roupa A gente fez o nosso guarda-roupa, né? A gente fez um armarinho na cozinha Que eu deixava as coisas assim O Tiago montou como se fossem umas prateleiras Esse armário foi A gente tinha uns dois quartos Também foi uma mesinha pro outro quarto Então assim Com um guarda-roupa A gente mobiliou a casa praticamente Aí a mesinha do computador do Tiago A gente colocou na sala Como hack E assim E nunca isso foi um motivo Pra nos trazer tristeza É algo que a gente sempre conversa Eu e o Tiago Que cada etapa que a gente viveu A circunstância O material Nunca foi um empecilho Pra que fôssemos felizes Com aquilo que a gente tinha E E sempre Sempre eu tive Muito zelo E muito cuidado com as minhas coisas Podia ser o que fosse A gente podia ser uma caixa Podia ser um guarda-roupa Que virou vários móveis E aí hoje Eu olhar pra isso aqui montado É assim Não consigo nem explicar Não consigo Sabe quando a gente sente Umas coisas que não dá pra externar Não dá pra expor É O Tiago até comentou Que ele foi Olha ali ó Que ele foi Falar pro Pro Bruce Que foi o arquiteto Que fez o projeto Que tinha ficado lindo Perfeito Ele falou que o olho Encheu de lágrimas Porque assim Eu acho que pra ele Também deu essa Esse Esse filme Assim né Lá do princípio Quando o guarda-roupa dele Virou todos os móveis Nas casas de aluguel Quando a gente perdeu O guarda-roupa Por causa da água E aí Sempre Sempre dando um jeito Nos móveis Nunca foi aquilo assim A gente ir numa loja Ou ir numa casa De móveis planejados Ou seja Falar não Eu quero esse aqui Escolher cada detalhe Nunca foi assim Sempre a gente foi Se readaptando Se reinventando Mas sempre Eu tava aqui Comentando com as meninas E isso nunca Nos causou tristeza Sim Em todos os momentos Com todas as circunstâncias Sempre Glorificamos a Deus E sempre Tínhamos alegria E zelo Por aquilo que a gente tinha A gente tava Nas caixas daqui E não reclamava Sim Exatamente É uma vitória Porque sou eu E agora dá pra Sim Guardar as coisas Comprar roupa Porque eu não podia Comprar muito É Eu evitava De comprar roupa de cama Mas era algo Que incomodava Sim Que nos fazia sofrer Tanto que tem vídeos aqui Eu limpando as minhas caixas Eu limpava com o maior cuidado Eu organizava com o maior cuidado Mas foi um Uma grande conquista Assim Pra gente Porque depois de Agora em dezembro Fazemos 15 anos de casado Foi Uma coisa que a gente colocou Exatamente Como a gente sempre quis Sonhou Planejou Planejou Tudo 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 Nos mínimos detalhes Agora A gente sempre procurou Planejar as coisas Só que Deus sempre nos surpreende Com algo melhor Com algo melhor Mas a gente não faz as coisas A gente sempre gera E isso que demorou 15 anos Sim A gente sempre gera Uma expectativa Natural E aí Deus vai lá E surpreende a gente Com uma coisa sobrenatural Porque E aqui foi uma baita De uma surpresa Foi A qualidade Eu vou virar a câmera Pra vocês verem Porque no último vídeo Eu mostrei só o esqueleto Assim né E não mostrei a sacada Então eu vou virar Pra vocês verem Com detalhes Cada cantinho Porque cada coisinha Aqui foi Sabe Milimetricamente pensada Sonhada E conquistada Eu vou virar Pra vocês verem Ó gente Essa é a entrada Do meu quarto Aí quando a gente entra Tem esse nicho Aqui ó Que é o fundo Do meu guarda roupa Aí eu vou colocar aqui Pra explicar pra vocês O que foi feito Ele puxou aqui Num canto que era morto Mais 25 centímetros De guarda roupa Então eu ganhei Armazenamento E aí aqui no fundo Que ia ficar Uma paredinha né Aí ele foi E fez esse nicho Que aí depois Eu vou ter que Decorá-lo Ó Aí ficou O nicho ficou Na altura do guarda roupa Tem bastante espacinho Aí Do lado Eu tenho aqui A entrada Que ficou um espaço Ótimo Amplo E Nunca Ninguém que Fez os projetos Porque gente A gente foi Em três lojas A gente Projetou Sentou Conversou Nunca ninguém Tinha dado essa ideia De puxar O guarda roupa Pra cá E aí aquele nicho Num quarto Que eu tinha visto Como inspiração Ele era aqui ó Só que aí fazendo O nicho aqui Eu ia perder Espaço de armazenamento Então quando Estávamos conversando Com o Bruce Ele falou Por que vocês Não puxam o guarda roupa E ao invés De fazer o nicho aqui Faz o nicho aqui ó Porque como eu tenho Esse espelho Deixa eu fechar Aqui a porta Quando eu precisar Gravar alguma coisa Mostrar alguma coisa Pra vocês Um look ó Eu vou ter meu espaço De movimentação E aqui vai Estar decoradinho Aí vamos lá Deixa eu virar de novo Pra gente voltar Com o quarto Aí ó Tem ali uma prateleira Em cima da televisão Que aí eu já quero Colocar uma plantinha ali Caidinha bem bonita Aí essa é a visão De frente Assim que entra E ali é a minha mesinha Que ali eu vou ler Meus livros Fazer meus estudos Meus devocionais Fazer minhas maquiagens Preciso ver direitinho A altura Que fica ideal Pra eu comprar Um puff Ou uma cadeira Ainda não sei O que que eu vou colocar Mas aí eu vou ver direitinho Vou pegar uma cadeira Lá da sala Colocar ali E fazer um teste Pra ver a altura Que eu preciso comprar De alguma coisa Pra eu sentar ali Aí agora Vamos aqui ó Pro Pro Minha sonhada Sapateira E assim Sapateira Naquelas né gente Porque Quando eu falei Pro Bruce Que eu queria Uma sapateira Ele quis colocar Aquelas madeirinhas Aqui pra segurar O sapato Sabe Ou deixar inclinado Até o rapaz Que tava montando Quando eu falei Sapateira Ele Ah então Eu vou ter que inclinar Falei Não Não preciso inclinar Por que Vou colocar sapatos Mas eu vou colocar eles De lado Se por acaso Eu tiver alguma dificuldade De colocar de lado Eu vou comprar Aquele suporte de acrílico Pra Encaixar eles bonitinhos Sabe Que vende na Shopee E o que acontece Como tem muito espaço Tem esse aqui ó Três E Eu tenho mais Eu fecho nas portas Que não pode O rapaz ainda falou Não força Porque elas fecham sozinha Aí eu já tô empurrando Ai Jesus E eu tenho mais Esse espaço aqui ó Então eu tenho Mais três Ó Então eu tenho Bastante espaço Pra armazenar sapato Então se por acaso Eu usei só Essa parte aqui Pra armazenar sapato Ou só aquela parte ali A outra Eu posso colocar Qualquer outra coisa Porque a prateleira Ela vai tá reta Então eu posso Colocar uma Sei lá Panos de prato Até mesmo Porque eu ainda Não tenho Os armários Lá da cozinha Então assim Eu escolhi Por deixar ele assim Padrãozinho Tradicional Não muito adaptado Para sapatos Porque aí O que eu quiser Colocar Eu coloco Eu vou adaptando A minha necessidade Aí aqui ó Deixa eu Mostrar aqui A mesinha Aí aqui É uma mesa Eu só não lembro Em centímetros Mas é o ideal aqui Pra eu sentar Me maquiar Ler Fazer alguma coisa Ó E tem esse Balcãozinho aqui Que ele vai Emenda Com a minha Mesinha de cabeceira Gente Pensa aqui Tudo Sabe Perfeito Com muito detalhe Ali o Thiago Vai colocar ainda A tomada Porque vai ser Uma tomada Com interruptor Pra encaixar Ali em si Pra Porque vai ser O interruptor do LED Que vai ali Naquela cavinha Mas vamos por etapas Aí aqui ó Três gavetinhas Ó Bastante espaço Guardar Minhas coisinhas Ó E Uma coisa que A gente tava Conversando né Que o preço Que a gente conseguiu Com a qualidade Que a gente conseguiu Foi coisa de Deus Porque gente ó Tudo é tamponado Tudo É Pra quem não sabe O que é Como eu não sabia O que é tamponamento É quando A gente tem ó Essa camada De madeira E A A camada De madeira De acabamento Sabe Que é Por exemplo Aqui é branco E aí aqui é a cor Que eu escolhi Pro meu móvel Então o móvel Ele tá super reforçado Porque ele tem Duas camadas Aqui É igual O fundo Do móvel Em várias empresas Que a gente cotou Pra eles baratearem O projeto Eles colocaram Uma madeira De três centímetros A gente conseguiu Nesse projeto Colocar uma de Seis Então isso Deixa o móvel Mais estruturado Mais firme Uma Estabilidade maior Os rapazes Que montaram Ainda falou Que Com essa qualidade É poucos Que eles vêm Aqui Esse detalhe Também Essa fita Aqui ó Na cor do Porque aqui É aquele Aquele puxador Comum Mas aí tem Um encaixe De fita Pra dar um detalhe Aqui na cor Que eu escolhi Que essa cor Aqui é um beige É beige Com amadeirado Né Aí ó Bem Espaçoso Olha só Consigo guardar Bastante coisa Muito espaço E vocês E vocês estão vendo Aqui tudo limpinho Passaram Passaram um pano Passaram um pano Em tudo Pra tirar o pó Deixaram tudo Zerado Então assim Os rapazes Trabalham muito bem A gente ficou Super elogiando eles Porque as vezes A gente tem Um negócio De quando é Pra reclamar A gente mete a boca No trambone Mas quando é Pra elogiar A gente guarda E é importante A gente Aprender A elogiar Ó Olha só Gente Quanto armazenamento Aí o Thiago Falei Vai sobrar Guardar roupa Eu falei Vai nada Agora eu vou poder Comprar minhas camas Minhas Meus lençóis Pra cama posta Porque eu nunca comprei Porque eu ficava pensando Vou comprar Pra ter que colocar Mais caixa no quarto Aí tem essa aqui Ó Que aí pra Colocar Eu vou ter que Subir na cama Né Porque a cama Vai ficar aqui embaixo Que é bem alta Vai até o teto Né Aí eu tenho Esse nicho aqui Que eu vou decorar Ele também E nessa cavinha Que eu tava falando Pra vocês Ó Vai o LED Aí os sapatos Já deixaram ali Ó Passada O fiozinho Da energia Que o Thiago Colocar Aí tem uma outra Portinha aqui Que também Ó Bem espaçosa Vai até lá O alto Ó E aqui embaixo A mesinha de cabeceira Do Thiago Que inicialmente Ele não queria E aí ia ficar como É Esse armário Descer até o chão E eu só ia ter A minha mesinha Aí depois Conforme a gente Foi fazendo Várias Várias cotações Em várias empresas Ele foi mudando De ideia Aí ele resolveu Que ele queria Também uma mesinha Pra ele Então ficou assim Bem igualzinho Padrãozinho A única diferença É que naquele lado Como tem mais espaço Conseguimos duas portas E aqui Como tem menos Uma só Aí ó Aqui temos Três portas E gente Eu fiquei passada Com a profundidade Olha isso Eu comprei Aqueles Cabides Que eu mostrei Pra vocês E fiquei com medo Falei Ah o cabide Não vai Tá certo Olha isso Ó Deixa eu Ó Tá vendo É quase no meu ombro É quase no meu braço inteiro E dizem que o braço Do pescoço ao braço É quase um metro Se eu não me engano Não sei se aqui tem Oitenta Ou é sessenta Ah eu esqueço Memória é uma coisa Que faz um tempo Que eu não tenho mais Ó Aí lá em cima também Bastante espaço Pra armazenar Ó Aqui temos gavetas Ó Também todas Com tamponamento Ó Com acabamento Bem Feitinho Ó Aí eu pedi Quatro gavetas Porque é duas minhas Duas do Thiago Aí vamos aqui Pra outra portinha Ó Aí essa Aqui Ela é bem profunda Pra lá também Ó Tá vendo Então aqui Eu vou colocar o que Coisas que eu não Faço uso com frequência Aqui também Ó Lá no fundo Então Geralmente Aqui em casa Eu faço o que Quando a gente tá no inverno É As roupas de verão Ficam mais Pra trás E vice-versa Casacos muito pesados Coisas que a gente usa Uma vez na vida Aqui eu já sei até o que Que eu vou colocar Eu tenho Coisas Caixas de Caixas organizadoras De documento Então eu vou colocar Nessa partezinha aqui Ó Então assim Vai ficar tudo aqui Organizadinho Aí tem mais Essa parte aqui Ó Também é Cabideiro E mais aquela parte Lá em cima Que também vai Até o canto Que tem muito espaço Pra armazenar Gente aqui ó Bagunças Plantas Que a gente tá Vai começar agora Organizar Tem coisas que a gente vai ter que Achar um outro cantinho Gente ó Aqui tá a baguncinha O Thiago tava testando As louças que ele comprou Essa parte aqui A gente ainda vai organizar Mas vamos olhar aqui ó Nosso armário Maravilhoso Deus preparou Aqui Ainda não sabemos Se vamos fazer De pedra Né O fechamento aqui ó Ou de madeira Ainda vamos ver Vamos orçar o material O melhor custo-benefício É Essa madeira aqui Foi que sobrou Aí a gente já aproveitou E colocou aqui em cima Mas aí vocês Ignorem essa abertura Porque vai ser fechada E vamos Pros armários Aí aqui tem as gavetas Que vem esse suporte De talher E lá embaixo A gaveta é bem profunda Aí o que que eu vou fazer Vou colocar esse suporte Na gaveta de baixo Pra conseguir utilizar ele Com as coisas da cozinha Por enquanto Então esse armarinho aqui Ele vai ser funcional Tanto pras coisas Que ficam na sacada Que a gente geralmente Faz churrasco Coisas das plantas Quanto pra me aliviar Lá na cozinha Com alguns objetos Que eu uso menos Aí temos esse armário Aqui ó Que ele é bem Fundo Tá vendo Ele vai até a parede Lá no canto E aqui embaixo também Então tem bastante espaço Graças a meu bom Deus E temos mais Essa portinha aqui ó Que é onde fica A A saída da água Que aqui vai ser A pia Futuramente Aqui o buraquinho Aqui vai Vai colocar uma pia E temos mais Essa parte aqui de baixo Agora eu vou Vim pra cá Vou passar um paninho De novo Nele todo Por mais que os meninos Limparam Eu vou limpar tudo Vou organizar tudo Mas eu acho que Eu vou colocar vocês Um time lapse Porque senão Vai ficar muita coisa Pra acompanhar Aí quando finalizar Eu mostro pra vocês O resultado Pelo menos eu quero Finalizar o quarto hoje O resto da casa A gente dá um cheio Depois Mas eu não vou conseguir Dormir sem guardar As minhas roupas Guardar os meus sapatos Porque foi o que eu falei Pra vocês Aqui eu vou conseguir Anular todas as caixas Anular a cômoda E aqui todas as caixas Que ficavam lá Na área de serviço Também eu vou conseguir tirar Porque eram os nossos sapatos Então vai dar uma Amenizada geral Mesmo sendo Guardar o pessoal do quarto Eu vou conseguir Mexer na casa toda Praticamente Só não na sala Porque na sala Não tem caixa Não tem nada Mas deixa eu ir lá Deixa eu pegar meus panos Meus adereços Pra iniciar Música 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 Gente parada pra comer uma sopinha ali E olha como é que tá Organizadinha aqui ó Olha a bagunça Mas já já tudo se ajeita A Tiago trouxe caldos Lá do A gente tá não sem a corte grande Quem te atendeu foi aquela mesma moça Ou foi outra pessoa Foi eu Tava me dando bastante É a Cleo falou que sempre compra lá É só a gente mesmo que não sabia Cadê o de queijo? Tava gravando eu não Esse aqui é o de queijo? Sopa creme de queijo É sopa ou é creme? Parece que tu vai gostar Tá aqui Deixa eu mexer Os pedacinhos de queijo Pedacinhos não, né? Pedações de queijo Acho que o de queijo tem que dar uma esquentada, né? Pra esses queijos dar uma derretida Porque ele tá só morninho Pra você ir ao ponto, né? Não Aia 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 A gente vai fazer o que eu vou fazer. O que é isso? 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 Não tem uma bolinha dentro do box do banheiro vai pro box da cama. Eu vou ver também se algumas roupas de cama que tá no guarda roupa. Deixa eu mostrar como ficou o guarda roupa que eu nem mostrei. Mostrando fica mais fácil de entender. deixei assim ainda não acostumei com os puxadores aqui eu deixei roupa minha toalhas lá em cima não tem nada aí a gente colocou uma caixinha de estralhinho que as meninas nem sabem que tem coloquei lá pra elas não acharem aí aqui em cima misericórdia que altura ó, coloquei roupa de cama aí eu acho que essas essas aqui eu vou colocar no baú, ainda não sei porque sobrou espaço aqui em cima então eu vou ver foi o que eu falei pra vocês conforme a gente for vivendo, a gente vai percebendo as necessidades aí ele tá manta, aqui embaixo eu coloquei lençol de elástico e fronha travesseiro aí aqui, ó, lá em cima tá vazio, aqui temos casaco do Thiago aqui temos roupas que ele organizou eu acho que já ficou notório que a organização foi dele mas aí depois eu vou a gente vai organizando melhor eu quero comprar um gabarito pra dobrar tudo igualzinho fica bem bonitinho aí aqui tá a minha parte dos cabines que ficou bem lotadão que eu não imaginei que eu tinha tanta roupa assim é... eu descobri que eu preciso ser mais minimalista, sabe? só comprar uma roupa se eu doar alguma porque a gente vai comprando comprando e a gente depois não sabe nem o que que tem aí lá em cima eu guardei as almofadas e ainda tem espaço lá pro fundo aqui tem um colchão inflável também temos espaço e aqui em cima a gente não colocou nada tem uma caixinha ali mais duas caixinhas temos duas caixinhas ali que também a gente pode colocar no box, né? sim é... porque é caixinha de lembranças e caixinha de natal o Thiago organizou assim aí tem uma caixinha que é de documento uma caixinha de lembranças uma caixinha de natal e a outra eu não lembro o que que é depois eu vou até colocar a etiqueta ah é coisas de festa que eu sempre guardo das meninas aí aqui tá as roupas do Thiago que eu usei um pouquinho também tem umas pecinhas minhas tem bastante coisa ele falou que eu tenho um monte de coisa e ainda vim usar a parte dele mas é porque gente, eu não tinha noção não da quantidade de roupa que eu tinha aí ó tem três pecinhas minhas só aqui junto com as dele também tivemos que usar cabides pretos porque acabou cinza e aqui embaixo essa parte aqui que ficou bem espaçosa né esses aqui são os exames que eu vou guardar eu vou organizar comprar uns objetos de acrílico né pra organizar perfume alguns itens que vocês falaram que o perfume não é legal ficar no banheiro então eu vou trazer eles a priori pra cá mas também não é garantia que eles vão ficar aí temos aqui gavetinha de pijama e roupa de praia roupas de casa aqui bermudas do Tiago e lá embaixo eu nem lembro mais tá camisas do Tiago e é isso gente por enquanto essa foi a nossa arrumação aí aquela cobertinha a gente vai colocar aqui ali também as coisinhas aqui as gavetinhas também a gente dividiu essas três é do Tiago as duas ali é minha e a de baixo eu coloquei pano de prato porém eu vou a gente tinha comentado de colocar ali né ai deixa eu mostrar aqui pra vocês a partir do sapato como ficou e tem uns sapatos lá na área de serviço que eu vou limpar pra poder guardar uns tênis ó coube direitinho tem aqui e ai aqui o Tiago vai arrumar aquela tomada lá embaixo aqui também brinquedo das meninas e ai eu coloquei a minha bota lá atrás ó é bem fundo isso aqui então aqui o Tiago falou que eu posso usar pra colocar alguma coisa pra usar minha gaveta mas eu acho que eu vou deixar tudo pra sapato e vou usar o armário lá da sacada pra colocar pano de prato sim né que a gente tem duas gavetas lá na sacada então uma gaveta eu coloco talher esses negócios e o outro eu posso colocar tudo que for de cozinha né ainda tem o armarinho lá também sim amanhã é que hoje eu não aguento mais nada eu achei que eu aguentaria mas eu não aguento mas amanhã quando a gente voltar né do e lá também tá aberto ainda só pôr o tampo em cima mas a parte de cá tá fechada não tá a parte de cá com aquele tampo da madeira que sobrou é eu coloquei nas duas né mas não tá fechado né o carro entrando então mas assim uma coisa ou outra que nem forma que quando eu vou usar eu lavo então assim amanhã eu vou pegar a noite eu vou reorganizar as caixas lá da cozinha e vou ver se eu consigo colocar alguma coisa lá no armário dessa casa pra dar uma ajustada acho que eu vou te deixar montando a nossa cama e eu vou tomar banho nosso acampamento as meninas queriam gostar e vou tomar banho já pra acho que eu tô com fome mas eu tô muito cansada então acho que eu vou fazer só aquele chazinho tô na dúvida se eu como ou se eu só tomo um chazinho daquele e relaxar sabe tem torrada acho que eu vou tomar só o chá tu esquentar água pra mim que eu vou tomar banho aí ainda não finalizamos né temos que colocar a TV ali na parede tem as decorações ali preciso comprar um puff aqui em cima os LEDs mas aos poucos tudo vai se ajeitando gente estou aqui já tomei banho o Thiago foi tomar banho já estou aqui esperando o chazinho dar uma apurada e pensa num chá gostoso e que eu achei que fez efeito esses dias de manhã tá meio assim aí eu fiz um chazinho desse o nome é relaxa quem viu o vídeo de compras do mês sabe e aí eu tomei gente eu fiquei até meio lesa aí eu vou tomar agora vou ver se faz o mesmo efeito ou se era sei lá que eu tava com sono no dia não sei mas enfim me perdoem se eu fui repetitiva em alguma coisa se eu falei alguma coisa muito rápida alguma coisa que vocês não entenderam mas é que gente o Tico já foi dormir deixou o Teco sozinho e ele não tá se assinando bem mas estamos bem cansados o dia foi bem fiquei aquele tempo lá sentada no sofá mas assim porque não tinha o que fazer mas aí depois tinha muita coisa muita sujeira muita coisa pra organizar mas eu falei pro rapaz que montou né eu acho que eu eu limparia a casa do jeito que tava três, quatro, cinco vezes se fosse necessário porque foi a realização de um grande sonho pra gente né e aí estamos aqui na nossa cama que o Thiago montou vou finalizar o vídeo com vocês vou ficar devendo os abraços eu não consegui anotar mas eu prometo que eu vou tirar um tempinho pra fazer isso espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar aí nesse dia de finalização do nosso quarto de arrumação eu me alegro em compartilhar com vocês porque eu sei que aqui tem muita gente que compartilha das nossas alegrias das nossas tristezas enfim se alegrar com aquele que se alegra e chorar com aquele que chora né e é isso que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês obrigada por estarem aqui obrigada por tudo um grande beijo e até o próximo vídeo o próximo vídeo